Oi, peixe! Uau! Ai, que neném linda de mamãe! Hoje vou responder as dúvidas dos meus seguidores e minhas seguidoras maravilhosas aqui do canal. Eu deixei um box de perguntas lá no meu Instagram, e aí as pessoas me mandaram perguntas, e aí eu vim contar que no ano de 2019 sempre terá um Letícia Responde. E esse Letícia Responde vai acontecer com as perguntas lá do meu Instagram. Então, segue no Instagram, que eu vou deixar o box de perguntas e você... Não dá pra levar esse cachorro a sério, velho. E você vai deixar sua pergunta lá pra eu responder aqui no YouTube U, beleza? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Letícia Secato. Por favor, se inscreve pra me ajudar aqui, né, crescendo esse YouTube maravilhoso. Nós já somos mais de 300 mil inscritos, né, filha? Aciona o sino pra você receber notificações. E eu já disse que lá no Instagram é super legal, então compensa você me seguir por lá também. Arroba Milena Rangeli. Você vai vir para o Rio de Janeiro fazer o quê? Eu recebi muitas perguntas da galera lá do Instagram, porque... Entre o dia 12 e o dia 15 de fevereiro eu vou estar no Rio de Janeiro. E eu vou passear com a minha família. Minha mãe não conhece o Rio. Meus tios... Tem uma tia minha que vai e conhece, meu outro tio não conhece. E a gente vai passear em família. Se você for do Rio de Janeiro, comenta aqui, que a gente se encontra por lá. OliveiraBruna.s Como você supera os seus términos de relacionamentos? Bom, eu já tive quatro namorados ou três. Enfim. E como eu superei, tem um vídeo falando aqui que é... Tá aparecendo aqui em cima, tá vendo? Que é como seguir o baile. Foi assim que eu superei, basicamente. Você espera o tempo passar com paciência. E aí você supera, sem muitos segredos. Vinícius Alexandre. Você vai a trabalho para a Europa? Bom, essa também é uma pergunta muito perguntada, né? Porque a galera lá do Insta também sabe que dia 1º de maio... Dia 2 de maio, sei lá. Eu vou para a Europa e sim, eu vou a trabalho. Eu fui convidada pela IESEC para ser embaixadora aqui do Espírito Santo. E eles vão me levar para lá para fazer trabalho voluntário com crianças ucranianas, adolescentes ucranianos. Então, eu vou ficar um mês e duas semanas, se eu não me engano, trabalhando. Eu não me lembro exatamente o período. E depois eu vou sair de férias pela Europa fora. Talvez, né? Vamos ver. Mas a princípio eu vou para trabalho. Vou a trabalho. O principal vai ser a trabalho. E também eu vou aproveitar e vou dar uma passeada por lá. Porque já tem muito tempo que eu fui para a Europa. Já está na hora de eu voltar. Porque eu mereço. Diana Kira. Vai continuar seus stories mesmo viajando? Sim, com certeza. Na verdade, eu estou pensando em manter o canal só com vídeos de relacionamento e comportamento. E toda viagem da Europa eu vou mostrar via stories. Mas eu ainda não sei. De repente eu faça um resumo da semana no meu canal, né? Com o vlog da semana. Mas o dia a dia mesmo vai ser via story. Então sim, eu vou continuar fazendo. Na verdade, eu vou fazer até mais do que eu já faço. Vou mostrar mais. Le Leandro Underline 21. Solteira ainda? Sim, estou solteira. Já tem... Vai fazer nove meses. Nove meses que eu estou solteira. Eu acho pouco tempo, tá? Você escreveu ainda, mas eu acho pouco tempo. Jennifer. Jennifer. Eu queria saber como é que está a sua vida após o Tinder. Porque, velho, quem tem o nome Jennifer deve estar sofrendo, né? Jennifer Underline 41. Maior medo. Gente, eu estou vivendo uma fase tão namastê que eu estou sem medos. Eu acho que eu estou... Meu medo é de ter medo. Porque ter medo é um saco. E eu estou sem medos. Eu estou em paz. Tenho medo de nada no momento. Tenho medo de ter medo. Acho que é isso. Fui dentro da minha deitor, dá pra ver, não dá. Igual um tapete aqui na minha cama, né? Minha filhinha, você é tão linda. Tommy Miguel 12. Teria interesse pelo amigo do seu ex? Já aconteceu? Não! Amigos do meu ex-namorado, eu acho, tipo assim, tinha um namorado meu que ele tinha um amigo que era muito bonito, assim. Até hoje eu achei ele bonitinho, mas nunca tive interesse. Depois que passa 4, 5 anos, já não considera mais. Mas, por exemplo, do meu último relacionamento, dos amigos que eu conheci, né? Porque sempre tem aqueles aleatórios que aparecem dizendo que é amigo do ex, né? Mas dos amigos que eu conheci, eu não teria interesse em nenhum. Espero que meus exes também não tenham interesse nas minhas amigas. Porque isso não é legal. Caraca, eu não estou entendendo a minha letra, velho. Aline Singer. Seng? Sem G? Não sei. Letícia, o que você fez nos dentes? Ah, gente, eu falei lá nos meus stories, mas uma galera reparou aqui no canal. Quando eu estou mais de pertinho que dá pra reparar. Ah, vocês lembram que eu tinha... Ai, minhas costas, né? Vocês lembram que eu tinha uma falha no meu dente? É... Assim, ó, pequenininha. Eu coloquei resina. Porque não dá tempo de eu colocar aparelho antes de eu viajar. Então eu vou ter que colocar aparelho de novo, né? Que eu já usei anos quando eu voltar. Daí eu coloquei uma resina. Mas eu gostei tanto que eu já nem sei mais se eu quero colocar aparelho. Porque eu não estou sentindo mais a necessidade. E mais do que de curiosidade? Acho que é uma coisa que as pessoas sempre perguntam. Que eu não pontuei aqui, que são os novatos, né? Eu tenho 26 anos. Moro sozinha. Sou solteira, já falei. Sou economista. E sou youtuber. Só trabalho com o YouTube. O meu canal é a minha fonte principal de renda. Acho que é as perguntas que sempre se repetem. Daí é legal de eu dar uma geral. O que foi, minha filha? E é isso, gente. Não tem muito mais o que dizer. Vai lá pro meu Instagram. Se você quiser aparecer no próximo Letícia Responde. E se você quiser ver essa nenenzinha mais vezes, né, minha filha? E aí, tem um monte de vídeo aparecendo aqui ao redor da tela. Tem um botãozinho de inscreva-se pra você se inscrever. Tem o meu curso, que é o Homem Modern Week, pros homens. Meu Instagram pra você seguir. Tem um monte de coisa pra você fazer. É só você querer, tá bom? Tchau!